Esta é uma oração sagrada que ilumina os corações daqueles que buscam o auxílio divino nos momentos mais desafiadores de suas jornadas. Estamos prestes a entoar a invocação à Nossa Senhora do Impossível, uma oração que transcende as palavras, alcançando bênçãos celestiais e derramando milagres de forma rápida. Nossa Senhora do Impossível, brilha como um farol de esperança, uma mediadora divina em nossas vidas. Se você está enfrentando obstáculos aparentemente intransponíveis, confuso sobre como agir ou ansiando por um milagre além do alcance humano, esta oração é para você. Acompanhe-nos até o final deste vídeo, permitindo que o teu coração se abra para a presença divina que permeia este espaço. Aqueles que se entregarem a esta oração com sinceridade e fé serão agraciados por uma cascata de bênçãos, inundando as suas vidas. Milagres, como expressões do amor e da graça divina, podem se concretizar em até três dias após esta genuína oração. Prepare-se, deixe de lado as tuas inquietações e se abra a possibilidade de um milagre divino. Unamo-nos em oração, confiantes de que Nossa Senhora do Impossível está ao nosso lado, intercedendo em nosso favor. Que esta oração abençoada e este momento sagrado seja um luz em teu caminho, guiando através das sombras em direção à esperança, cura e realizações dos teus mais profundos anseios. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Orações Milagrosas. Sinta-se convidado a fazer parte da nossa comunidade de fé em Deus e em Nossa Senhora do Impossível e inscreva-se em nosso canal para não perder nenhuma outra oração milagrosa. A cada dia chegam inúmeros testemunhos de pessoas que conseguiram os seus milagres através das orações do nosso canal. Então faça parte você também e volte a acreditar que o impossível pode se realizar em sua vida na presença de Deus e de Nossa Senhora do Impossível. Peço que escreva nos comentários os seus pedidos de oração e expresse o seu amém. Também clique no botão curtir para que este vídeo alcance mais pessoas e abençoe mais vidas. E compartilhe esta poderosa oração com todos que você ama, pois quem compartilha o bem sempre recebe de volta multiplicado. Agora, respire fundo e vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante da majestosa presença de Nossa Senhora do Impossível, inclino-me humildemente, entregando-me à sua divina presença. Com uma devoção sincera que emana do mais profundo do meu ser, clamo através dessa oração forte e poderosa por teu auxílio, minha mãe. Imploro a ti, ó mãe querida, pela vossa graça urgente, por aquilo que para muitos seria considerado inatingível, mas que para ti, mãe abençoada, sabemos que todos os desafios se convertem em simples passagens, em honra à vossa essência materna. Vós, que gerastes um filho, mesmo envolto em virgindade, compreendemos que para Deus não há limites ou barreiras intransponíveis. A vossa história é a prova viva de que o impossível se dissipa diante do poder divino, onde nada é inalcançável quando permeamos pela fé. Assim, humildemente vos suplico, ó benevolente intercessora, que faças realidade este desejo profundo que permeia cada fibra do meu ser. Oro com fé e esperança, tendo a certeza no coração de que o melhor está sendo meticulosamente preparado para mim, aguardando o milagre que confiadamente espero. Mãe do impossível, mesmo em momentos em que tudo parece inatingível, confio que Deus tem desígnios grandiosos para a minha vida. Deposito neste momento de profunda prece em vossas mãos esta súplica, entregando qualquer sombra de dúvida que ainda possa persistir em meu coração. A minha convicção se fortalece, pois sei que logo receberei uma resposta às minhas preces, confiando que o que parece impossível já está em curso. Esta oração abençoada, envolta em esperança e fé, possui o poder de gerar verdadeiros milagres em nossas vidas. Eu creio com toda a minha alma que em breve, em um período de até três dias, testemunharei a concretização daquilo que tanto anseio e necessito. Deposito a minha fé, a minha confiança e a entrega na vossa intercessão, confiando na vossa bondade infinita e na benevolência de Deus Pai Todo-Poderoso. Entrego-me ao fluir da existência com gratidão renovada, imerso na melodia da fé, aguardando com expectativa a materialização destas palavras transformadas em graças alcançadas. Compreendo o poder da oração em desencadear verdadeiros milagres e esta poderosa oração dirigida a Deus através da vossa intercessão será atendida. Ó compassiva e poderosa, Nossa Senhora do Impossível, Mãe amorosa que nos ampara nos momentos de extrema necessidade. Diante das adversidades que nos cercam, depositamos em Tuas divinas mãos os nossos sonhos mais impossíveis. Consciente da Tua intercessão celestial, sabemos que a Tua graça ultrapassa os limites da compreensão humana. Em Tua infinita misericórdia és capaz de realizar milagres que aos nossos olhos parecem inatingíveis. Com humildade e devoção suplicamos a Tua ajuda confiantes de que em um prazo breve de até três dias alcançaremos o milagre tão ansiosamente buscado. Que a Tua luz divina ilumine nossos caminhos e que o Teu amor incondicional nos envolva, transformando o impossível em uma concreta realidade. Ó Divina Mãe, Nossa Senhora do Impossível, manifesto a minha confiança inabalável e o amor profundo que dedico a Ti. Expresso a minha devoção sincera, pois é em Ti que encontro a força para fortalecer a minha fé. Com o coração aberto, suplico que afastes qualquer sombra de dúvida que possa abalar a minha confiança em Teu amor incondicional e em Teu poder sobrenatural. Comprometo-me em um curto prazo de três dias retornar com o meu testemunho vivo e emocionado, celebrando a grandiosidade do Teu poder e a generosidade da Tua graça. Expresso a minha profunda gratidão que por meio de Tua intercessão tornou possível. Anseio compartilhar este milagre com o mundo, desejando que mais almas possam receber as bênçãos divinas que emanam de Ti. Nos instantes derradeiros de aflição e tormento, percebo uma luminosidade que irradia sobre todos os âmbitos da minha vida. Sinto uma verdadeira cascata de bênçãos não apenas sobre mim, mas também sobre a minha amada família e o meu lar. Cada gota de graça que desce dos céus é um testemunho do Teu amor inesgotável e da Tua misericórdia infinita. Que o meu relato sirva como um farol de esperança para todos aqueles que atravessam dias obscuros. Com um coração transbordante de gratidão, aguardo com uma fé renovada o desabrochar das bênçãos que sei estarem a caminho. Em nome de Nossa Senhora do Impossível, deposito toda a minha confiança e expresso a minha gratidão, reconhecendo que tudo é possível pela graça de Deus que se manifesta através do Teu intermédio, conforme proclamado nas Sagradas Escrituras da Bíblia, onde se afirma que a fé possui o poder de mover montanhas. Enalteço Nossa Senhora do Impossível com louvores e gratidão, ciente de que por meio da Tua divina graça tens operado milagres extraordinários nas vidas de muitos fiéis. Aqueles que antes se viam perdidos e desamparados agora exultam com alegria e amor, tudo graças à Tua intervenção divina. Com uma fé inabalável, acredito que o meu momento está próximo. Enquanto pronuncio estas palavras sagradas, sinto em meu íntimo que tudo já está selado no plano divino. Não cessarei de exaltar e agradecer a Ti, pois reconheço com profunda gratidão as bênçãos que permeiam a minha existência. Tu és a encarnação do amor materno e por isso deposito a minha confiança na Tua benevolência. Sei que não permanecerás indiferente diante das minhas súplicas. Em Teu coração encontro a pureza da bondade e do amor. A cada passo da minha jornada confio na Tua orientação e na Tua proteção. Ciente de que Tu, ó Nossa Senhora do Impossível, estás ao meu lado, guiando-me com a Tua luz materna e o Teu amor infinito. Nossa Senhora do Impossível, estendo minhas mãos, implorando que me envolvas com o Teu manto sagrado e abençoes não apenas a mim, mas também a minha família e a todos que ouvem esta oração neste momento. Que a Tua presença seja sentida em todos os nossos dias, guiando-nos com a Tua luz e protegendo-nos com o Teu poder divino. que cada alvorecer seja marcado pela Tua graça e que cada crepúsculo transcorra pacificamente sob a sombra da Tua benevolência. Em Ti depositamos a nossa confiança, ó Mãe Divina, reconhecendo que com a Tua intercessão todas as coisas se tornam possíveis. Nossa Senhora do Impossível, sustenta-nos com a Tua força enquanto aguardamos a realização de nossas súplicas. Fortalece a nossa fé e acalma nossos corações inquietos. Auxilia-nos a compreender que mesmo nos momentos mais desafiadores estamos protegidos sob o Teu manto acolhedor, onde encontramos refúgio e consolo. Maria Santíssima, Exemplo Supremo de amor e devoção, ensina-nos a aceitar a vontade de Deus em nossas vidas, mesmo quando não compreendemos os Seus desígnios. Que possamos aprender com a Tua humildade, confiantes de que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. nossa Senhora do impossível, roga por nós, interceda por nossas necessidades e concede-nos a graça que tanto almejamos, que em três dias possamos testemunhar o poder da Tua intercessão e a manifestação do milagre que esperamos em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora do impossível, ouve nossas súplicas e contemplai com ternura as nossas necessidades. Vós que sois a Mãe amorosa e compassiva, conheceis os desafios que enfrentamos e as dificuldades que nos afligem. com humildade e fé nos dirigimos a Vós, buscando a Vossa intercessão diante de Deus. Depositamos plenamente a nossa confiança em Vossa bondade e poder, ciente de que nada é impossível para Vós, ó Mãe querida. Suplicamos fervorosamente que atendas aos nossos pedidos neste momento de aflição. Concedei-nos a graça tão necessitada e acreditamos firmemente que por meio de Vossa intercessão junto ao nosso Senhor, o milagre se manifestará em um prazo de até três dias. Nossa Senhora do Impossível, intercedei por nós, fortalecei a nossa fé e esperança, amparai-nos com Vossa bondade materna. Confiamos em Vosso auxílio, sabendo que estás sempre ao nosso lado, que assim seja pela vontade de Deus Pai Todo-Poderoso que reina pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante da majestosa presença de Nossa Senhora do Impossível, inclino-me humildemente, entregando-me a Sua divina presença, com uma devoção sincera que emana do mais profundo do meu ser, clamo através dessa oração forte e poderosa, por Teu auxílio, minha Mãe. Imploro a Ti, ó Mãe querida, pela Vossa graça urgente, por aquilo que para muitos seria considerado inatingível, mas que para Ti, Mãe abençoada, sabemos que todos os desafios se convertem em simples passagens, em honra a Vossa essência materna. Vós, que gerastes um filho, mesmo envolta em virgindade, compreendemos que para Deus não há limites ou barreiras intransponíveis. A Vossa história é a prova viva de que o impossível se dissipa diante do poder divino, onde nada é inalcançável quando permeamos pela fé. Assim, humildemente vos suplico, ó benevolente intercessora, que faças realidade este desejo profundo que permeia cada fibra do meu ser. Oro com fé e esperança, tendo a certeza no coração de que o melhor está sendo meticulosamente preparado para mim, aguardando o milagre que confiadamente espero. Mãe do impossível, mesmo em momentos em que tudo parece inatingível, confio que Deus tem desígnios grandiosos para minha vida. Deposito neste momento de profunda prece em vossas mãos esta súplica, entregando qualquer sombra de dúvida que ainda possa persistir em meu coração. A minha convicção se fortalece, pois sei que logo receberei uma resposta às minhas preces, confiando que o que parece impossível já está em curso. esta oração abençoada, envolta em esperança e fé, possui o poder de gerar verdadeiros milagres em nossas vidas. Eu creio com toda a minha alma que em breve, em um período de até três dias, testemunharei a concretização daquilo que tanto anseio e necessito. Deposito a minha fé, a minha confiança e a entrega na vossa intercessão, confiando na vossa bondade infinita e na benevolência de Deus Pai Todo-Poderoso. Entrego-me ao fluir da existência com gratidão renovada, imerso na melodia da fé, aguardando com expectativa a materialização destas palavras transformadas em graças alcançadas, compreendo o poder da oração em desencadear verdadeiros milagres e esta poderosa oração dirigida a Deus através da vossa intercessão será atendida. Ó compassiva e poderosa Nossa Senhora do impossível, Mãe amorosa que nos ampara nos momentos de extrema necessidade. Diante das adversidades que nos cercam, depositamos em Tuas divinas mãos os nossos sonhos mais impossíveis. Consciente da Tua intercessão celestial, sabemos que a Tua graça ultrapassa os limites da compreensão humana. em Tua infinita misericórdia és capaz de realizar milagres que aos nossos olhos parecem inatingíveis. Com humildade e devoção suplicamos a Tua ajuda confiantes de que em um prazo breve de até três dias alcançaremos o milagre tão ansiosamente buscado. que a Tua luz divina ilumine nossos caminhos e que o Teu amor incondicional nos envolva, transformando o impossível em uma concreta realidade. Ó Divina Mãe, Nossa Senhora do impossível, manifesto a minha confiança inabalável e o amor profundo que dedico a Ti. Expresso a minha devoção sincera, pois é em Ti que encontro a força para fortalecer a minha fé. Com o coração aberto suplico que afastes qualquer sombra de dúvida que possa abalar a minha confiança em Teu amor incondicional e em Teu poder sobrenatural. Comprometo-me em um curto prazo de três dias retornar com o meu testemunho vivo e emocionado celebrando a grandiosidade do Teu poder e a generosidade da Tua graça. Expresso a minha profunda gratidão que por meio de Tua intercessão tornou possível. Anseio compartilhar este milagre com o mundo desejando que mais almas possam receber as bênçãos divinas que emanam de Ti. Nos instantes derradeiros de aflição e tormento percebo uma luminosidade que irradia sobre todos os âmbitos da minha vida. Sinto uma verdadeira cascata de bênçãos não apenas sobre mim mas também sobre a minha amada família e o meu lar. Cada gota de graça que desce dos céus é um testemunho do Teu amor inesgotável e da Tua misericórdia infinita. Que o meu relato sirva como um farol de esperança para todos aqueles que atravessam dias obscuros com um coração transbordante de gratidão aguardo com uma fé renovada o desabrochar das bênçãos que sei estarem a caminho. Em nome de Nossa Senhora do Impossível deposito toda minha confiança e expresso a minha gratidão reconhecendo que tudo é possível pela graça de Deus que se manifesta através do Teu intermédio conforme proclamado nas Sagradas Escrituras da Bíblia onde se afirma que a fé possui o poder de mover montanhas e enalteço Nossa Senhora do Impossível com louvores e gratidão ciente de que por meio da Tua divina graça tens operado milagres extraordinários nas vidas de muitos fiéis aqueles que antes se viam perdidos e desamparados agora exultam com alegria e amor tudo graças a Tua intervenção divina com uma fé inabalável acredito que o meu momento está próximo enquanto pronuncio estas palavras sagradas sinto em meu íntimo que tudo já está selado no plano divino não cessarei de exaltar e agradecer a Ti pois reconheço com profunda gratidão as bênçãos que permeiam a minha existência Tu és a encarnação do amor materno e por isso deposito a minha confiança na Tua benevolência sei que não permanecerás indiferente diante das minhas súplicas em Teu coração encontro a pureza da bondade do amor a cada passo da minha jornada confio na Tua orientação e na Tua proteção ciente de que Tu ó Nossa Senhora do Impossível estás ao meu lado guiando-me com a Tua luz materna e o Teu amor infinito Nossa Senhora do Impossível estendo minhas mãos implorando que me envolvas com o Teu manto sagrado e abençoes não apenas a mim mas também a minha família e a todos que ouvem esta oração neste momento que a Tua presença seja sentida em todos os nossos dias guiando-nos com a Tua luz e protegendo-nos com o Teu poder divino que que cada alvorecer seja marcado pela Tua graça e que cada crepúsculo transcorra pacificamente sob a sombra da Tua benevolência em Ti depositamos a nossa confiança ó Mãe divina reconhecendo que com a Tua intercessão todas as coisas se tornam possíveis Nossa Senhora do impossível sustenta-nos com a Tua força enquanto aguardamos a realização de nossas súplicas fortalece a nossa fé e acalma nossos corações inquietos auxilia-nos a compreender que mesmo nos momentos mais desafiadores estamos protegidos sob o Teu manto acolhedor onde encontramos refúgio e consolo Maria Santíssima Exemplo Supremo de amor e devoção ensina-nos a aceitar a vontade de Deus em nossas vidas mesmo quando não compreendemos os Seus desígnios que possamos aprender com a Tua humildade confiantes de que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós Nossa Senhora do impossível roga por nós interceda por nossas necessidades e concede nos a graça que tanto almejamos que em três dias possamos testemunhar o poder da Tua intercessão e a manifestação do milagre que esperamos em nossas vidas em nome de Jesus Cristo nosso Senhor Santíssima Virgem Maria Nossa Senhora do impossível ouve nossas súplicas e contemplai com ternura as nossas necessidades Vós que sois a Mãe amorosa e compassiva conheceis os desafios que enfrentamos e as dificuldades que nos afligem com humildade e fé nos dirigimos a Vós buscando a Vossa intercessão diante de Deus depositamos plenamente a nossa confiança em Vossa bondade e poder ciente de que nada é impossível para Vós ó Mãe querida suplicamos fervorosamente que atendas aos nossos pedidos neste momento de aflição concedem-nos a graça tão necessitada e acreditamos firmemente que por meio de Vossa intercessão junto ao Nosso Senhor o milagre se manifestará em um prazo de até três dias Nossa Senhora do impossível intercedei por nós fortalecei a nossa fé e esperança amparai-nos com Vossa bondade materna confiamos em Vosso auxílio sabendo que estás sempre ao nosso lado que assim seja pela vontade de Deus Pai Todo Poderoso que reina pelos séculos dos séculos Amém Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Diante da majestosa presença de Nossa Senhora do impossível inclino-me humildemente entregando-me a sua divina presença com uma devoção sincera que emana do mais profundo do meu ser clamo através dessa oração forte e poderosa por teu auxílio minha mãe imploro a ti ó mãe querida pela vossa graça urgente por aquilo que para muitos seria considerado inatingível mas que para ti mãe abençoada sabemos que todos os desafios se convertem em simples passagens em honra a vossa essência materna vós que gerastes um filho mesmo envolta em virgindade compreendemos que para Deus não há limites ou barreiras intransponíveis a vossa história é a prova viva de que o impossível se dissipa diante do poder divino onde nada é inalcançável quando permeamos pela fé assim humildemente vos suplico ó benevolente intercessora que faças realidade este desejo profundo que permeia cada fibra do meu ser oro com fé e esperança tendo a certeza no coração de que o melhor está sendo meticulosamente preparado para mim aguardando o milagre que confiadamente espero mãe do impossível mesmo em momentos em que tudo parece inatingível confio que Deus tem desígnios grandiosos para minha vida deposito neste momento de profunda prece em vossas mãos esta súplica entregando qualquer sombra de dúvida que ainda possa persistir em meu coração a minha convicção se fortalece pois sei que logo receberei uma resposta às minhas preces confiando que o que parece impossível já está em curso esta oração abençoada envolta em esperança e fé possui o poder de gerar verdadeiros milagres em nossas vidas eu creio com toda a minha alma que em breve em um período de até três dias testemunharei a concretização daquilo que tanto anseio e necessito deposito a minha fé a minha confiança e a entrega na vossa intercessão confiando na vossa bondade infinita e na benevolência de Deus Pai Todo Poderoso entrego-me ao fluir da existência com gratidão renovada imerso na melodia da fé aguardando com expectativa a materialização destas palavras transformadas em graças alcançadas compreendo o poder da oração em desencadear verdadeiros milagres e esta poderosa oração dirigida a Deus através da vossa intercessão será atendida ó compassiva e poderosa Nossa Senhora do impossível Mãe amorosa que nos ampara nos momentos de extrema necessidade diante das adversidades que nos cercam depositamos em tuas divinas mãos os nossos sonhos mais impossíveis consciente da tua intercessão celestial sabemos que a tua graça ultrapassa os limites da compreensão humana em tua infinita misericórdia és capaz de realizar milagres que aos nossos olhos parecem inatingíveis com humildade e devoção suplicamos a tua ajuda confiantes de que em um prazo breve de até três dias alcançaremos o milagre tão ansiosamente buscado que a tua luz divina ilumine nossos caminhos e que o teu amor incondicional nos envolva transformando o impossível em uma concreta realidade ó divina mãe nossa senhora do impossível manifesto a minha confiança inabalável e o amor profundo que dedico a ti expresso a minha devoção sincera pois é em ti que encontro a força para fortalecer a minha fé com o coração aberto suplico que afastes qualquer sombra de dúvida que possa abalar a minha confiança em teu amor incondicional e em teu poder sobrenatural comprometo-me em um curto prazo de três dias retornar com o meu testemunho vivo e emocionado celebrando a grandiosidade do teu poder e a generosidade da tua graça expresso a minha profunda gratidão que por meio de tua intercessão tornou possível anseio compartilhar este milagre com o mundo desejando que mais almas possam receber as bênçãos divinas que emanam de ti nos instantes derradeiros de aflição e tormento percebo uma luminosidade que irradia sobre todos os âmbitos da minha vida sinto uma verdadeira cascata de bênçãos não apenas sobre mim mas também sobre a minha amada família e o meu lar cada gota de graça que desce dos céus é um testemunho do teu amor inesgotável e da tua misericórdia infinita que o meu relato sirva como um farol de esperança para todos aqueles que atravessam dias obscuros com um coração transbordante de gratidão aguardo com uma fé renovada o desabrochar das bênçãos que sei estarem a caminho em nome de Nossa Senhora do Impossível deposito toda a minha confiança e expresso a minha gratidão reconhecendo que tudo é possível pela graça de Deus que se manifesta através do teu intermédio conforme proclamado nas Sagradas Escrituras da Bíblia onde se afirma que a fé possui o poder de mover montanhas enalteço Nossa Senhora do Impossível com louvores e gratidão ciente de que por meio da tua divina graça tens operado milagres extraordinários nas vidas de muitos fiéis aqueles que antes se viam perdidos e desamparados agora exultam com alegria e amor tudo graças a tua intervenção divina com uma fé inabalável acredito que o meu momento está próximo enquanto pronuncio estas palavras sagradas sinto em meu íntimo que tudo já está selado no plano divino não cessarei de exaltar e agradecer a ti pois reconheço com profunda gratidão as bênçãos que permeiam a minha existência tu és a encarnação do amor materno e por isso deposito a minha confiança na tua benevolência sei que não permanecerás indiferente diante das minhas súplicas em teu coração encontro a pureza da bondade do amor a cada passo da minha jornada confio na tua orientação e na tua proteção ciente de que tu ó nossa senhora do impossível estás ao meu lado guiando-me com a tua luz materna e o teu amor infinito nossa senhora do impossível estendo minhas mãos implorando que me envolvas com o teu manto sagrado e abençoes não apenas a mim mas também a minha família e a todos que ouvem esta oração neste momento que a tua presença seja sentida em todos os nossos dias guiando-nos com a tua luz e protegendo-nos com o teu poder divino que cada alvorecer seja marcado pela tua graça e que cada crepúsculo transcorra pacificamente sob a sombra da tua benevolência em ti depositamos a nossa confiança ó mãe divina reconhecendo que com a tua intercessão todas as coisas se tornam possíveis nossa senhora do impossível sustenta-nos com a tua força enquanto aguardamos a realização de nossas súplicas fortalece a nossa fé e acalma nossos corações inquietos auxilia-nos a compreender que mesmo nos momentos mais desafiadores estamos protegidos sob o teu manto acolhedor onde encontramos refúgio e consolo Maria Santíssima exemplo supremo de amor e devoção ensina-nos a aceitar a vontade de Deus em nossas vidas mesmo quando não compreendemos os seus desígnios que possamos aprender com a tua humildade confiantes de que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós nossa senhora do impossível roga por nós interceda por nossas necessidades e concede-nos a graça que tanto almejamos que em três dias possamos testemunhar o poder da tua intercessão e a manifestação do milagre que esperamos em nossas vidas em nome de Jesus Cristo nosso Senhor Santíssima Virgem Maria Nossa Senhora do Impossível ouve nossas súplicas e contemplai com ternura as nossas necessidades vós que sois a Mãe amorosa e compassiva conheceis os desafios que enfrentamos e as dificuldades que nos afligem com humildade e fé nos dirigimos a vós buscando a vossa intercessão diante de Deus depositamos plenamente a nossa confiança em vossa bondade e poder ciente de que nada é impossível para vós ó Mãe querida suplicamos fervorosamente que atendas aos nossos pedidos neste momento de aflição concedem-nos a graça tão necessitada e acreditamos firmemente que por meio de vossa intercessão junto ao nosso Senhor o milagre se manifestará em um prazo de até três dias nossa senhora do impossível intercedei por nós fortalecei a nossa fé e esperança amparai-nos com vossa bondade materna confiamos em vosso auxílio sabendo que estás sempre ao nosso lado que assim seja pela vontade de Deus Pai Todo Poderoso que reina pelos séculos dos séculos amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém diante da majestosa presença de Nossa Senhora do impossível inclino-me humildemente entregando-me a sua divina presença com uma devoção sincera que emana do mais profundo do meu ser clamo através dessa oração forte e poderosa por teu auxílio minha mãe imploro a ti ó mãe querida pela vossa graça urgente por aquilo que para muitos seria considerado inatingível mas que para ti mãe abençoada sabemos que todos os desafios se convertem em simples passagens em honra a vossa essência materna vós que gerastes um filho mesmo envolto em virgindade compreendemos que para Deus não há limites ou barreiras intransponíveis a vossa história é a prova viva de que o impossível se dissipa diante do poder divino onde nada é inalcançável quando permeamos pela fé assim humildemente vos suplico ó benevolente intercessora que faças realidade este desejo profundo que permeia cada fibra do meu ser oro com fé e esperança tendo a certeza no coração de que o melhor está sendo meticulosamente preparado para mim aguardando o milagre que confiadamente espero mãe do impossível mesmo em momentos em que tudo parece inatingível confio que Deus tem desígnios grandiosos para minha vida deposito neste momento de profunda prece em vossas mãos esta súplica entregando qualquer sombra de dúvida que ainda possa persistir em meu coração a minha convicção a minha convicção se fortalece pois sei que logo receberei uma resposta às minhas preces confiando que o que parece impossível já está em curso esta oração abençoada envolta em esperança e fé possui o poder de gerar verdadeiros milagres em nossas vidas eu creio com toda a minha alma que em breve em um período de até três dias testemunharei a concretização daquilo que tanto anseio e necessito deposito a minha fé a minha confiança e a entrega na vossa intercessão confiando na vossa bondade infinita e na benevolência de Deus Pai Todo-Poderoso entrego-me ao fluir da existência com gratidão renovada imerso na melodia da fé aguardando com expectativa a materialização destas palavras transformadas em graças alcançadas compreendo o poder da oração em desencadear verdadeiros milagres e esta poderosa oração dirigida a Deus através da vossa intercessão será atendida ó compassiva e poderosa Nossa Senhora do Impossível Mãe Amorosa que nos ampara nos momentos de extrema necessidade diante diante das adversidades que nos cercam depositamos em tuas divinas mãos os nossos sonhos mais impossíveis consciente da tua intercessão celestial sabemos que a tua graça ultrapassa os limites da compreensão humana em tua infinita misericórdia és capaz de realizar milagres que aos nossos olhos parecem inatingíveis com humildade e devoção suplicamos a tua ajuda confiantes de que em um prazo breve de até três dias alcançaremos o milagre tão ansiosamente buscado que a tua luz divina ilumine nossos caminhos e que o teu amor incondicional nos envolva transformando o impossível em uma concreta realidade ó Divina Mãe Nossa Senhora do Impossível manifesto a minha confiança inabalável e o amor profundo que dedico a ti expresso a minha devoção sincera pois é em ti que encontro a força para fortalecer a minha fé com o coração aberto suplico que afastes qualquer sombra de dúvida que possa abalar a minha confiança em teu amor incondicional e em teu poder sobrenatural comprometo-me em um curto prazo de três dias retornar com o meu testemunho vivo e emocionado celebrando a grandiosidade do teu poder e a generosidade da tua graça expresso a minha profunda gratidão que por meio de tua intercessão tornou possível anseio compartilhar este milagre com o mundo desejando que mais almas possam receber as bênçãos divinas que emanam de ti nos instantes derradeiros de aflição e tormento percebo uma luminosidade que irradia sobre todos os âmbitos da minha vida sinto uma verdadeira cascata de bênçãos não apenas sobre mim mas também sobre a minha amada família e o meu lar cada gota de graça que desce dos céus é um testemunho do teu amor inesgotável e da tua misericórdia infinita que o meu relato sirva como um farol de esperança para todos aqueles que atravessam dias obscuros com um coração transbordante de gratidão aguardo com uma fé renovada o desabrochar das bênçãos que sei estarem a caminho em nome de nossa senhora do impossível deposito toda a minha confiança e expresso a minha gratidão reconhecendo que tudo é possível pela graça de Deus que se manifesta através do teu intermédio conforme proclamado nas sagradas escrituras da bíblia onde se afirma que a fé possui o poder de mover montanhas e enalteço nossa senhora do impossível com louvores e gratidão ciente de que por meio da tua divina graça tens operado milagres extraordinários nas vidas de muitos fiéis aqueles que antes se viam perdidos e desamparados agora exultam com alegria e amor tudo graças a tua intervenção divina com uma fé inabalável acredito que o meu momento está próximo enquanto pronuncio estas palavras sagradas sinto em meu íntimo que tudo já está selado no plano divino não cessarei de exaltar e agradecer a ti pois reconheço com profunda gratidão as bênçãos que permeiam a minha existência tu és a encarnação do amor materno e por isso deposito a minha confiança na tua benevolência sei que não permanecerás indiferente diante das minhas súplicas em teu coração encontro a pureza da bondade do amor a cada passo da minha jornada confio na tua orientação e na tua proteção ciente de que tu ó nossa senhora do impossível estás ao meu lado guiando-me com a tua luz materna e o teu amor infinito nossa senhora do impossível estendo minhas mãos implorando que me envolvas com o teu manto sagrado e abençoes não apenas a mim mas também a minha família e a todos que ouvem esta oração neste momento que a tua presença seja sentida em todos os nossos dias guiando-nos com a tua luz e protegendo-nos com o teu poder divino que cada alvorecer seja marcado pela tua graça e que cada crepúsculo transcorra pacificamente sob a sombra da tua benevolência em ti depositamos a nossa confiança ó mãe divina reconhecendo que com a tua intercessão todas as coisas se tornam possíveis nossa senhora do impossível sustenta-nos com a tua força enquanto aguardamos a realização de nossas súplicas fortalece a nossa fé e acalma nossos corações inquietos auxilia-nos a compreender que mesmo nos momentos mais desafiadores estamos protegidos sob o teu manto acolhedor onde encontramos refúgio e consolo Maria Santíssima exemplo supremo de amor e devoção ensina-nos a aceitar a vontade de Deus em nossas vidas mesmo quando não compreendemos os seus designios que possamos aprender com a tua humildade confiantes de que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós nossa senhora do impossível roga por nós interceda por nossas necessidades e concede nos a graça que tanto almejamos que em três dias possamos testemunhar o poder da tua intercessão e a manifestação do milagre que esperamos em nossas vidas em nome de Jesus Cristo nosso Senhor Santíssima Virgem Maria Nossa Senhora do impossível ouve nossas súplicas e contemplai com ternura as nossas necessidades vós que sois a mãe amorosa e compassiva conheceis os desafios que enfrentamos e as dificuldades que nos afligem com humildade e fé nos dirigimos a vós buscando a vossa intercessão diante de Deus depositamos plenamente a nossa confiança em vossa bondade e poder ciente de que nada é impossível para vós ó mãe querida suplicamos fervorosamente que atendas aos nossos pedidos neste momento de aflição concedem-nos a graça tão necessitada e acreditamos firmemente que por meio de vossa intercessão junto ao nosso Senhor o milagre se manifestará em um prazo de até três dias nossa senhora do impossível intercedei por nós fortalecei a nossa fé e esperança amparai-nos com vossa bondade materna confiamos em vosso auxílio sabendo que estáis sempre ao nosso lado que assim seja pela vontade de Deus Pai Todo-Poderoso que reina pelos séculos dos séculos amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém diante da majestosa presença de Nossa Senhora do Impossível inclino-me humildemente entregando-me a sua divina presença com uma devoção sincera que emana do mais profundo do meu ser clamo através dessa oração forte e poderosa por teu auxílio minha mãe imploro a ti ó mãe querida pela vossa graça urgente por aquilo que para muitos seria considerado inatingível mas que para ti mãe abençoada sabemos que todos os desafios se convertem em simples passagens em honra a vossa essência materna vós que gerastes um filho mesmo envolta em virgindade compreendemos que para Deus não há limites ou barreiras intransponíveis a vossa história é a prova viva de que o impossível se dissipa diante do poder divino onde nada é inalcançável quando permeamos pela fé assim humildemente vos suplico ó benevolente intercessora que faças realidade este desejo profundo que permeia cada fibra do meu ser oro com fé e esperança tendo a certeza no coração de que o melhor está sendo meticulosamente preparado para mim aguardando o milagre que confiadamente espero mãe do impossível mesmo em momentos em que tudo parece inatingível confio que Deus tem desígnios grandiosos para minha vida deposito neste momento de profunda prece em vossas mãos esta súplica entregando qualquer sombra de dúvida que ainda possa persistir em meu coração a minha convicção se fortalece pois receberei uma resposta às minhas preces confiando que o que parece impossível já está em curso esta oração abençoada envolta em esperança e fé possui o poder de gerar verdadeiros milagres em nossas vidas eu creio com toda minha alma que em breve em um período de até três dias testemunharei a concretização daquilo que tanto anseio e necessito deposito a minha fé a minha confiança e a entrega na vossa intercessão confiando na vossa bondade infinita e na benevolência de Deus Pai Todo Poderoso entrego-me ao fluir da existência com gratidão renovada imerso na melodia da fé aguardando com expectativa a materialização destas palavras transformadas em graças alcançadas compreendo o poder da oração em desencadear verdadeiros milagres e esta poderosa oração dirigida a Deus através da vossa intercessão será atendida ó compassiva e poderosa nossa senhora do impossível mãe amorosa que nos ampara nos momentos de extrema necessidade diante das adversidades que nos cercam depositamos em tuas divinas mãos os nossos sonhos mais impossíveis consciente da tua intercessão celestial sabemos que a tua graça ultrapassa os limites da compreensão humana em tua infinita misericórdia és capaz de realizar milagres que aos nossos olhos parecem inatingíveis com humildade e devoção suplicamos a tua ajuda confiantes de que em um prazo breve de até três dias alcançaremos o milagre tão ansiosamente buscado que a tua luz divina ilumine nossos caminhos e que o teu amor incondicional nos envolva transformando o impossível em uma concreta realidade ó divina mãe nossa senhora do impossível manifesto a minha confiança inabalável e o amor profundo que dedico a ti expresso a minha devoção sincera pois é em ti que encontro a força para fortalecer a minha fé com o coração aberto suplico que afastes qualquer sombra de dúvida que possa abalar a minha confiança em teu amor incondicional e em teu poder sobrenatural comprometo-me em um curto prazo de três dias retornar com o meu testemunho vivo e emocionado celebrando a grandiosidade do teu poder e a generosidade da tua graça expresso a minha profunda gratidão que por meio de tua intercessão tornou possível anseio compartilhar este milagre com o mundo desejando que mais almas possam receber as bênçãos divinas que emanam de ti nos instantes derradeiros de aflição e tormento percebo uma luminosidade que irradia sobre todos os âmbitos da minha vida sinto uma verdadeira cascata de bênçãos não apenas sobre mim mas também sobre a minha amada família e o meu lar cada gota de graça que desce dos céus é um testemunho do teu amor inesgotável e da tua misericórdia infinita que o meu relato sirva como um farol de esperança para todos aqueles que atravessam dias obscuros com um coração transbordante de gratidão aguardo com uma fé renovada o desabrochar das bênçãos que sei estarem a caminho em nome de Nossa Senhora do Impossível deposito toda a minha confiança e expresso a minha gratidão reconhecendo que tudo é possível pela graça de Deus que se manifesta através do teu intermédio conforme proclamado nas Sagradas Escrituras da Bíblia onde se afirma que a fé possui o poder de mover montanhas enalteço Nossa Senhora do Impossível com louvores e gratidão ciente de que por meio da tua divina graça tens operado milagres extraordinários nas vidas de muitos fiéis aqueles que antes se viam perdidos e desamparados agora exultam com alegria e amor tudo graças a tua intervenção divina com uma fé inabalável acredito que o meu momento está próximo enquanto pronuncio estas palavras sagradas sinto em meu íntimo que tudo já está selado no plano divino não cessarei de exaltar e agradecer a ti pois reconheço com profunda gratidão as bênçãos que permeiam a minha existência tu és a encarnação do amor materno e por isso deposito a minha confiança na tua benevolência sei que não permanecerás indiferente diante das minhas súplicas em teu coração encontro a pureza da bondade e do amor a cada passo da minha jornada confio na tua orientação e na tua proteção ciente de que tu ó nossa senhora do impossível estás ao meu lado guiando-me com a tua luz materna e o teu amor infinito nossa senhora do impossível estendo minhas mãos implorando que me envolvas com o teu manto sagrado e abençoes não apenas a mim mas também a minha família e a todos que ouvem esta oração neste momento que a tua presença seja sentida em todos os nossos dias guiando-nos com a tua luz e protegendo-nos com o teu poder divino que cada alvorecer seja marcado pela tua graça e que cada crepúsculo transcorra pacificamente sob a sombra da tua benevolência em ti depositamos a nossa confiança ó mãe divina reconhecendo que com a tua intercessão todas as coisas se tornam possíveis nossa senhora do impossível sustenta-nos com a tua força enquanto aguardamos a realização de nossas súplicas fortalece a nossa fé e acalma nossos corações inquietos auxilia-nos a compreender que mesmo nos momentos mais desafiadores estamos protegidos sob o teu manto acolhedor onde encontramos refúgio e consolo maria santíssima exemplo supremo de amor e devoção ensina-nos a aceitar a vontade de deus em nossas vidas mesmo quando não compreendemos os seus desígnios que possamos aprender com a tua humildade confiantes de que deus tem um plano perfeito para cada um de nós nossa senhora do impossível roga por nós interceda por nossas necessidades e concede nos a graça que tanto almejamos que em três dias possamos testemunhar o poder da tua intercessão e a manifestação do milagre que esperamos em nossas vidas em nome de Jesus Cristo nosso Senhor santíssima Virgem Maria nossa senhora do impossível ouve nossas súplicas e contemplai com ternura as nossas necessidades vós que sois a mãe amorosa e compassiva conheceis os desafios que enfrentamos e as dificuldades que nos afligem com humildade e fé nos dirigimos a vós buscando a vossa intercessão diante de Deus depositamos plenamente a nossa confiança em vossa bondade e poder ciente de que nada é impossível para vós o mãe querida suplicamos fervorosamente que atendas aos nossos pedidos neste momento de aflição concedem-nos a graça tão necessitada e acreditamos firmemente que por meio de vossa intercessão junto ao nosso Senhor o milagre se manifestará em um prazo de até três dias nossa Senhora do impossível intercedei por nós fortalecei a nossa fé e esperança amparai-nos com vossa bondade materna confiamos em vosso auxílio sabendo que estáis sempre ao nosso lado que assim seja pela vontade de Deus Pai Todo-Poderoso que reina pelos séculos dos séculos amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém diante da majestosa presença de Nossa Senhora do impossível inclino-me humildemente entregando-me a sua divina presença com uma devoção sincera que emana do mais profundo do meu ser clamo através dessa oração forte e poderosa por teu auxílio minha mãe imploro a ti ó mãe querida pela vossa graça urgente por aquilo que para muitos seria considerado inatingível mas que para ti mãe abençoada sabemos que todos os desafios se convertem em simples passagens em honra a vossa essência materna vós que gerasteis um filho mesmo envolto em virgindade compreendemos que para Deus não há limites ou barreiras intransponíveis a vossa história é a prova viva de que o impossível se dissipa diante do poder divino onde nada é inalcançável quando permeamos pela fé assim humildemente vos suplico ó benevolente intercessora que faças realidade este desejo profundo que permeia cada fibra do meu ser oro com fé e esperança tendo a certeza no coração de que o melhor está sendo meticulosamente preparado para mim aguardando o milagre que confiadamente espero mãe do impossível mesmo em momentos em que tudo parece inatingível confio que Deus tem desígnios grandiosos para minha vida deposito neste momento de profunda prece em vossas mãos esta súplica entregando qualquer sombra de dúvida que ainda possa persistir em meu coração a minha convicção se fortalece pois sei que logo receberei uma resposta as minhas preces confiando que o que parece impossível já está em curso esta oração abençoada envolta em esperança e fé possui o poder de gerar verdadeiros milagres em nossas vidas eu creio com toda a minha alma que em breve em um período de até três dias testemunharei a concretização daquilo que tanto anseio e necessito deposito a minha fé a minha confiança e a entrega na vossa intercessão confiando na vossa bondade infinita e na benevolência de Deus Pai Todo-Poderoso entrego-me ao fluir da existência com gratidão renovada imerso na melodia da fé aguardando com expectativa a materialização destas palavras transformadas em graças alcançadas compreendo o poder da oração em desencadear verdadeiros milagres e esta poderosa oração dirigida a Deus através da vossa intercessão será atendida ó compassiva e poderosa Nossa Senhora do impossível Mãe amorosa que nos ampara nos momentos de extrema necessidade diante das adversidades que nos cercam depositamos em tuas divinas mãos os nossos sonhos mais impossíveis consciente da tua intercessão celestial sabemos que a tua graça ultrapassa os limites da compreensão humana em tua infinita misericórdia és capaz de realizar milagres que aos nossos olhos parecem inatingíveis com humildade e devoção suplicamos a tua ajuda confiantes de que em um prazo breve de até três dias alcançaremos o milagre tão ansiosamente buscado que a tua luz divina ilumine nossos caminhos e que o teu amor incondicional nos envolva transformando o impossível em uma concreta realidade ó divina mãe nossa senhora do impossível manifesto a minha confiança inabalável e o amor profundo que dedico a ti expresso a minha devoção sincera pois é em ti que encontro a força para fortalecer a minha fé com o coração aberto suplico que afastes qualquer sombra de dúvida que possa abalar a minha confiança em teu amor incondicional e em teu poder sobrenatural comprometo-me em um curto prazo de três dias retornar com o meu testemunho vivo e emocionado celebrando a grandiosidade do teu poder e a generosidade da tua graça expresso a minha profunda gratidão que por meio de tua intercessão tornou possível anseio compartilhar este milagre com o mundo desejando que mais almas possam receber as bênçãos divinas que emanam de ti nos instantes derradeiros de aflição e tormento percebo uma luminosidade que irradia sobre todos os âmbitos da minha vida sinto uma verdadeira cascata de bênçãos não apenas sobre mim mas também sobre a minha amada família e o meu lar cada gota de graça que desce dos céus é um testemunho do teu amor inesgotável e da tua misericórdia infinita que o meu relato sirva como um farol de esperança para todos aqueles que atravessam dias obscuros com um coração transbordante de gratidão aguardo com uma fé renovada o desabrochar das bênçãos que sei estarem a caminho em nome de nossa senhora do impossível deposito toda a minha confiança e expresso a minha gratidão reconhecendo que tudo é possível pela graça de Deus que se manifesta através do teu intermédio conforme proclamado nas sagradas escrituras da bíblia onde se afirma que a fé possui o poder de mover montanhas enalteço nossa senhora do impossível com louvores e gratidão ciente de que por meio da tua divina graça tens operado milagres extraordinários nas vidas de muitos fiéis aqueles que antes se viam perdidos e desamparados agora exultam com alegria e amor tudo graças a tua intervenção divina com uma fé inabalável acredito que o meu momento está próximo enquanto pronuncio estas palavras sagradas sinto em meu íntimo que tudo já está selado no plano divino não cessarei de exaltar e agradecer a ti pois reconheço com profunda gratidão as bênçãos que permeiam a minha existência tu és a encarnação do amor materno e por isso deposito a minha confiança na tua benevolência sei que não permanecerás indiferente diante das minhas súplicas em teu coração encontro a pureza da bondade do amor a cada passo da minha jornada confio na tua orientação e na tua proteção ciente de que tu ó nossa senhora do impossível estás ao meu lado guiando-me com a tua luz materna e o teu amor infinito nossa senhora do impossível estendo minhas mãos implorando que me envolvas com o teu manto sagrado e abençoes não apenas a mim mas também a minha família e a todos que ouvem esta oração neste momento que a tua presença seja sentida em todos os nossos dias guiando-nos com a tua luz e protegendo-nos com o teu poder divino que cada alvorecer seja marcado pela tua graça e que cada crepúsculo transcorra pacificamente sob a sombra da tua benevolência em ti depositamos a nossa confiança ó mãe divina reconhecendo que com a tua intercessão todas as coisas se tornam possíveis nossa senhora do impossível sustenta-nos com a tua força enquanto aguardamos a realização de nossas súplicas fortalece a nossa fé e acalma nossos corações inquietos auxilia-nos a compreender que mesmo nos momentos mais desafiadores estamos protegidos sob o teu manto acolhedor onde encontramos refúgio e consolo maria santíssima exemplo supremo de amor e devoção ensina-nos a aceitar a vontade de deus em nossas vidas mesmo quando não compreendemos os seus desígnios que possamos aprender com a tua humildade confiantes de que deus tem um plano perfeito para cada um de nós nossa senhora do impossível roga por nós interceda por nossas necessidades e concede nos a graça que tanto almejamos que em três dias possamos testemunhar o poder da tua intercessão e a manifestação do milagre que esperamos em nossas vidas em nome de Jesus Cristo nosso Senhor Santíssima Virgem Maria Nossa Senhora do impossível ouve nossas súplicas e contemplai com ternura as nossas necessidades vós que sois a mãe amorosa e compassiva conheceis os desafios que enfrentamos e as dificuldades que nos afligem com humildade e fé nos dirigimos a vós buscando a vossa intercessão diante de Deus depositamos plenamente a nossa confiança em vossa bondade e poder ciente de que nada é impossível para vós ó mãe querida suplicamos fervorosamente que atendas aos nossos pedidos neste momento de aflição concedei-nos a graça tão necessitada e acreditamos firmemente que por meio de vossa intercessão junto ao nosso Senhor o milagre se manifestará em um prazo de até três dias nossa senhora do impossível intercedei por nós fortalecei a nossa fé e esperança amparai-nos com vossa bondade materna confiamos em vosso auxílio sabendo que estáis sempre ao nosso lado que assim seja pela vontade de Deus Pai Todo-Poderoso que reina pelos séculos dos séculos Amém Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Diante da majestosa presença de Nossa Senhora do Impossível inclino-me humildemente entregando-me a sua divina presença com uma devoção sincera que emana do mais profundo do meu ser clamo através dessa oração forte e poderosa por teu auxílio minha mãe imploro a ti ó mãe querida pela vossa graça urgente por aquilo que para muitos seria considerado inatingível mas que para ti mãe abençoada sabemos que todos os desafios se convertem em simples passagens em honra vossa essência materna vós que gerastes um filho mesmo envolto em virgindade compreendemos que para Deus não há limites ou barreiras intransponíveis a vossa história é a prova viva de que o impossível se dissipa diante do poder divino onde nada é inalcançável quando permeamos pela fé assim humildemente vos suplico ó benevolente intercessora que faças realidade este desejo profundo que permeia cada fibra do meu ser oro com fé e esperança tendo a certeza no coração de que o melhor está sendo meticulosamente preparado para mim aguardando o milagre que confiadamente espero mãe do impossível mesmo em momentos em que tudo parece inatingível confio que Deus tem desígnios grandiosos para minha vida deposito neste momento de profunda prece em vossas mãos esta súplica entregando qualquer sombra de dúvida que ainda possa persistir em meu coração a minha convicção se fortalece pois sei que logo receberei uma resposta às minhas preces confiando que o que parece impossível já está em curso esta oração abençoada envolta em esperança e fé possui o poder de gerar verdadeiros milagres em nossas vidas eu creio com toda minha alma que em breve em um período de até três dias testemunharei a concretização daquilo que tanto anseio e necessito deposito a minha fé a minha confiança e a entrega na vossa intercessão confiando na vossa bondade infinita e na benevolência de Deus Pai Todo-Poderoso entrego-me ao fluir da existência com gratidão renovada imerso na melodia da fé aguardando com expectativa a materialização destas palavras transformadas em graças alcançadas compreendo o poder da oração em desencadear verdadeiros milagres e esta poderosa oração dirigida a Deus através da vossa intercessão será atendida ó compassiva e poderosa Nossa Senhora do Impossível Mãe Amorosa que nos ampara nos momentos de extrema necessidade diante das adversidades que nos cercam depositamos em Tuas divinas mãos os nossos sonhos mais impossíveis consciente da Tua intercessão celestial sabemos que a Tua graça ultrapassa os limites da compreensão humana em Tua infinita misericórdia és capaz de realizar milagres que aos nossos olhos parecem inatingíveis com humildade e devoção suplicamos a Tua ajuda confiantes de que em um prazo breve de até três dias alcançaremos o milagre tão ansiosamente buscado que a Tua luz divina ilumine nossos caminhos e que o Teu amor incondicional nos envolva transformando o impossível em uma concreta realidade ó divina mãe nossa senhora do impossível manifesto a minha confiança inabalável e o amor profundo que dedico a Ti expresso a minha devoção sincera pois é em Ti que encontro a força para fortalecer a minha fé com o coração aberto suplico que afastes qualquer sombra de dúvida que possa abalar a minha confiança em Teu amor incondicional e em Teu poder sobrenatural comprometo-me em um curto prazo de três dias retornar com o meu testemunho vivo e emocionado celebrando a grandiosidade do Teu poder e a generosidade da Tua graça expresso a minha profunda gratidão que por meio de Tua intercessão tornou possível anseio compartilhar este milagre com o mundo desejando que mais almas possam receber as bênçãos divinas que emanam de Ti nos instantes derradeiros de aflição e tormento percebo uma luminosidade que irradia sobre todos os âmbitos da minha vida sinto uma verdadeira cascata de bênçãos não apenas sobre mim mas também sobre a minha amada família e o meu lar cada gota de graça que desce dos céus é um testemunho do Teu amor inesgotável e da Tua misericórdia infinita que o meu relato sirva como um farol de esperança para todos aqueles que atravessam dias obscuros com um coração transbordante de gratidão aguardo com uma fé renovada o desabrochar das bênçãos que sei estarem a caminho em nome de Nossa Senhora do impossível deposito toda minha confiança e expresso a minha gratidão reconhecendo que tudo é possível pela graça de Deus que se manifesta através do Teu intermédio conforme proclamado nas sagradas escrituras da Bíblia onde se afirma que a fé possui o poder de mover montanhas enalteço Nossa Senhora do impossível com louvores e gratidão ciente de que por meio da Tua divina graça tens operado milagres extraordinários nas vidas de muitos fiéis que assim seja pela vontade de Deus Pai Todo Poderoso que reina pelos séculos dos séculos Amém